O que faz com que uma pessoa pule de paraquedas, enquanto outra pessoa não pula nem mesmo de dois degraus de uma escada? Algumas pessoas saem para outros países para conhecer sem nenhum roteiro definido, enquanto outras precisam sair com tudo planejado. Algumas pessoas se lançam em mercados inovadores, lançam produtos, empresas, sem mesmo saber se aquilo dará certo algum dia, enquanto outros preferem trabalhar nas empresas tradicionais e seguir somente aquilo que o mercado já tem determinado como um produto bem sucedido. Hoje nós vamos falar sobre dor e prazer. Duas alavancas poderosas que a natureza de alguma forma desenvolveu com o processo evolutivo e que molda todo o pensamento, todo o sentimento, todo o comportamento e naturalmente os resultados de nossa vida. Se você quer saber exatamente por que o seu filho ou sua filha age de uma determinada maneira, por que o marido ou esposa age de uma determinada maneira, ou às vezes algumas pessoas mais próximas do seu ambiente de trabalho, você vai ter hoje a matriz real por trás de todo e qualquer comportamento humano. Vamos conhecer? Então vamos lá. Existem duas forças, então, que fazem com que as pessoas, isso acontece no nível celular, no campo biológico, em todos os animais, incluindo os humanos, são duas forças que fazem com que a gente tenha os comportamentos que temos. E essas forças são a busca pela recompensa, que podemos chamar aqui de prazer, e evitar a ameaça, vamos chamar aqui de dor. Então vamos entender como é que esse negócio funciona. Qualquer decisão que você vá tomar, passa na sua cabeça por uma balança entre quais são os riscos que eu tenho, as ameaças, e quais são as possíveis recompensas que eu terei. Se alguém te chama para jantar, por exemplo, olha, sábado que vem, vamos jantar lá em casa, automaticamente vai passar pela sua cabeça. Se eu for, quais são as ameaças? Vou ter que fazer algumas explicações para a família, por que eu não vou naquele jantar da família, vou ter que deixar de visitar alguém. E por outro lado, se eu não for, quais são as possíveis ameaças? Aí você pensa, se eu for, quais são os benefícios? Quais são as recompensas? Se eu não for, quais são as recompensas? E dependendo de como essa balança funciona, automaticamente você toma a sua decisão. Eu, você e todo ser humano toma decisões dessa forma. Ou seja, a nossa capacidade de perceber as recompensas ou as ameaças, e isso faz com que a gente tome decisões. Isso é uma questão biológica. Então agora eu quero aprofundar um pouquinho aqui o nosso conhecimento a respeito de como esse mecanismo funciona. Por quê? Porque algumas pessoas têm uma capacidade maior, ou seja, passam mais tempo buscando recompensas, enquanto outras pessoas fazem de tudo e passam mais tempo evitando ameaças. Por exemplo, para uma determinada pessoa, receber a proposta de mudar de país ou a área que atua dentro da empresa, para ela pode ser uma oportunidade de aprender, crescer na carreira, um salário melhor, enquanto uma outra pessoa pode ficar extremamente estressada porque mudaram um pequeno procedimento no seu processo de trabalho. Então, enquanto algumas pessoas são mais orientadas para o risco, para o crescimento, para a aventura, outras pessoas são mais orientadas para a estruturação, são mais orientadas para a estabilidade, para evitar o risco, para evitar o sofrimento. E você? Qual dessas duas forças você acha que atua mais fortemente em você no dia a dia? Para para pensar um pouquinho, analisa como você toma decisões. diante dos riscos, o que você faz? Por exemplo, você é do tipo de pessoa que fala assim, vamos pular nesse mercado, vamos experimentar e vamos ver o que vai dar? Ou você é o tipo de pessoa que fala assim, vamos esperar os primeiros irem, se eles sobreviverem, a gente vai atrás melhorando o processo? Você faz parte do grupo que espera alguém se arriscar para ir depois? Ou você faz parte do grupo que se arrisca primeiro e vai na frente? Pensa um pouquinho sobre como você toma decisões no dia a dia. Você pode falar, Gilberto, eu tenho os dois, com absoluta certeza, eu, você e todo mundo. Mas nós temos um padrão que é mais forte. E o que isso significa na prática? Que o que nos motiva mais está ligado a isso. Por exemplo, quem é mais buscador de recompensa é motivado a desafios, a objetivos, a chegar em algum lugar, a obter alguma coisa. Quem é mais motivado a evitar as ameaças se motiva muito mais para não perder o que já conquistou. Então, uma pessoa que é motivada, por exemplo, a evitar a ameaça, ela vai trabalhar mais duro, mais horas, vai aprender coisas novas só para não perder o que ela já tem, por exemplo, o emprego, a posição que ela ocupa na empresa. Então, o motivo dela é o seguinte, eu não posso perder isso. A outra pessoa que é motivada à busca de recompensa, o que a motiva é o que virá depois, como as coisas vão melhorar depois. Percebe a diferença? São dois modos de pensar completamente diferentes. Gilberto, você falou sobre suicídio. O que faz uma pessoa cometer suicídio? É muito simples. A dor que a pessoa está vivendo no momento, na cabeça dela, é maior do que a dor que ela vai sentir se ela terminar com isso agora mesmo. Então, eu estou vivendo uma dor que pode ser emocional, pode ser psicológica, pode ser física, tão grande que eu quero me livrar disso. Então, para fugir da dor, a pessoa comete suicídio. Outras vão cometer suicídio porque tem uma ideia de que do outro lado as coisas serão melhores. Então, quando você vê assim, geralmente nós temos historicamente suicídios em massa. Ou seja, você tem 30, 40, 50 pessoas fazendo parte de alguma seita ou religião e de repente elas cometem suicídio. Houveram casos de pessoas que fizeram isso simplesmente por quê? Porque acreditavam que o mundo ia acabar, elas iam sofrer muito se elas ainda estivessem vivas. Então, elas preferiram se matar do que passar por esse possível sofrimento que elas imaginariam que elas tivessem. Por outro lado, você tem pessoas que se matam, exatamente, e às vezes matando outras pessoas, como os homens-bombas, exatamente porque eles pensam que vão ter uma recompensa depois. Vão ter um céu de um determinado jeito, com determinadas características, ou seja, lá é muito melhor do que o que eu vivo hoje. Então, esse é um buscador de recompensas, enquanto outros que se matam, porque acham que o mundo vai ficar em um lugar muito cruel e ruim para evitar esse sofrimento. Está começando a entender? Essas duas forças moldam completamente as nossas decisões. E tem mais, os buscadores de recompensa atuam muito mais no cérebro na área de dopamina. Dopamina é o hormônio da recompensa, ou é aquele hormônio que a gente sente, por exemplo, você faz um trabalho bem feito e alguém vem e te reconhece. Então, as pessoas que adoram desafios são pessoas que adoram desafios porque cada vez que eles vencem o desafio, libera dopamina dentro deles. Ou seja, as pessoas se sentem mais capazes, se sentem reconhecidas, se sentem importantes, se sentem especiais. Outras pessoas fazem de tudo para evitar a ameaça porque são pessoas que têm no cérebro um caminho neural mais fortalecido em relação à serotonina. O que é a serotonina? Serotonina é o hormônio do bem-estar. Então, assim, para eu ter bem-estar, eu não posso ficar estressado. Então, são pessoas que vão evitar conflito, vão evitar qualquer tipo de coisa que possa levar ao sofrimento porque elas querem manter o bem-estar, elas querem manter o status quo, querem manter a estabilidade. Então, você já está começando a ter mais clareza e aí eu te pergunto de novo, e você, onde é que está entre essas duas forças? Então, de um lado você tem a força da dopamina, do outro lado você tem a força da serotonina, dois hormônios vitais para o nosso nível de bem-estar. Um ligado a reconhecimento, a capacidade de fazer acontecer, e o outro ligado à capacidade de evitar que a dor aconteça. Agora, tem um sistema que acontece quando a situação é presente e muito estressante. Por exemplo, quando a gente está diante de uma situação muito forte, geralmente nós vamos ter possíveis respostas, como atacar, fugir e paralisar. São respostas antigas do processo evolutivo que existem em todos os animais da natureza, inclusive nos humanos. Então, diante de uma situação que é muito intensa, automaticamente a área do nosso cérebro, chamada amígdala, ela assume, por isso que na inteligência emocional chama-se sequestro de amígdala, porque a partir desse sequestro vai entrar uma área primitiva, e quando essa área primitiva assume o controle, ou a gente ataca, ou a gente foge, ou a gente paralisa. Isso significa o quê? Pânico, medo, um medo bastante grande, como um horror, e também raiva. A raiva vai gerar o ataque. Isso vai, à medida que a pessoa vai repetindo esse tipo de comportamento diante da história da vida dela, vai criando um padrão. Então, você deve ter pessoas que você conhece, que diante de qualquer coisa que há, as estresse, elas vão ficar muito agressivas. Você tem outras pessoas que diante do estresse, elas correm. Por exemplo, na hora que a coisa começa a pegar para valer, elas se sentem mal, vão para o banheiro, vão tomar café, tem gente que vai para o hospital, tem gente que vai para casa, tem gente que ou na empresa está em dificuldade de tirar férias, porque as pessoas correm do fator estressor. Outros atacam o fator estressor, que são os lutadores, os predadores que vão para cima, querem acabar com a questão do estresse. E outros que ficam paralisados. Você deve conhecer pessoas que quando a reunião começa a esquentar, elas paralisam, não falam mais nada, nem se mexem, mal respiram. Pois bem, são respostas instintivas. Essas respostas, elas vêm por quê? Porque libera noradrenalina. Adrenalina, você sabe que é aquele hormônio que você sente quando você está fazendo alguma coisa, do tipo, passar numa tirolesa, descer uma cachoeira, passar por um lugar novo, alta velocidade, esse tipo de coisa libera adrenalina. A noradrenalina é uma potência que são produzidas também nas supra-renais, logo acima dos rins, e quando elas são liberadas, automaticamente, nós ganhamos um superpoder. Só que, às vezes, é tanta força, tanta energia, que a gente fica paralisado. Então, a energia é muito grande para a gente fugir, para a gente atacar, e, às vezes, é grande demais, e a gente não sabe o que fazer, e paralisa. Literalmente, os nossos órgãos ficam reduzidos em termos de atividade, e a gente fica ali fingindo de morto. Você conhece alguém que finge de morto quando a coisa esquenta? Pois é, isso significa que nessa pessoa, fruto da história de vida que ela teve, as memórias que ela tem, diante do estresse, ela se finge de morto para ver se escata, porque foi assim que ela se livrou quando era criança. Algumas crianças aprendem a dar birra, gritar e ir para cima, morder o pai, morder a mãe, bater a cabeça na parede. Outras crianças correm do lugar, vão para dentro do seu quarto, dentro de baixo da cama. Então, a forma como a gente vai aprendendo e vai repetindo, 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 dá o padrão se a gente foge da situação de dor, foge de uma situação de ameaça ou se a gente encara esse negócio. Agora, pode estar perguntando assim, Gilberto, o que isso tem a ver com a minha vida? Tem tudo, porque se você percebe que você evita ameaça continuamente, você pode estar deixando passar muitas oportunidades na sua vida. Oportunidades para você aprender, viver coisas novas, diferentes. por outro lado, se você é um buscador de recompensas, pode ser que você esteja também com alguns problemas na sua vida. Se isso não estiver bem consciente dentro de você, você pode cometer excessos com comida, com bebida, com velocidade, arriscando, jogando. Então, a ideia aqui não é um ou outro, é nós termos a consciência e estarmos atentos a essas duas forças que atuam dentro da gente e, a partir daí, saber conduzir isso da melhor forma possível. É por meio do autoconhecimento que a gente descobre qual dessas forças é maior, descobre quais são as memórias que estão por trás disso, trabalhamos essas memórias e equalizamos isso no nosso comportamento. Agora, eu quero te dar uma dica prática para você aplicar isso agora mesmo, depois de você terminar esse vídeo na sua vida, gerando mais qualidade de vida para você e possivelmente para mais alguém. Eu quero que você pense em uma pessoa que você ama muito, que você gostaria de se relacionar de uma forma ainda mais profunda com essa pessoa. Talvez alguém que você tenha tido algum tipo de problema de relacionamento recentemente, pode ser um filho, uma filha, marido, esposo, irmão, irmã, pai ou mãe e você queira reconstruir isso. Pode ser o seu chefe, pode ser algum colega de trabalho que você tenha. Então, eu quero que você coloque aí na sua mente alguém que, neste momento, você gostaria de melhorar ainda mais a sua relação. Pense nessa pessoa. Agora, como você conhece essa pessoa e com as informações que você acabou de obter aqui nesse vídeo, eu quero que você pense no seguinte, essa pessoa é mais buscador de recompensa ou evita ameaças? Se ela é uma pessoa que busca mais recompensas, olha o que ela gosta. Ser desafiada, ter objetivos, aventuras, coisas que vão liberar nela uma possível ideia de recompensa. Viver alguma coisa que vai, uau! por outro lado, se a pessoa que você está imaginando é uma pessoa que evita ameaças, então, essa pessoa requer o quê? Ela não gosta de surpresas de última hora, não gosta de muitas mudanças, ela gosta de saber o que vai acontecer, ter o passo a passo, ter as coisas estruturadas. Agora, eu quero que você pense nos momentos que vocês discutiram, no momento em que gerou essa possível ranhura nessa relação. Será que, no momento que aconteceu a discussão ou o pequeno conflito, as suas atitudes foram adequadas para a principal força motriz dessa pessoa, ou seja, se ela evita ameaças, ela não gosta de ser ameaçada, ela não gosta que você deixe a coisa, você vai ver como é que vai ser no futuro, ou seja, isso é uma coisa, é um tipo de ameaça. Então, a partir de hoje, eu não sei mais como vai ficar a nossa relação, isso é uma possível ameaça, porque eu vou tirar alguns benefícios que você tem, isso é uma ameaça. Então, veja, isso não vai funcionar com essa pessoa, isso vai deixar essa pessoa entrar num processo de ansiedade, de preocupação e podendo levar um pânico e aí, duas uma, ou ela ataca ou ela foge e se ela ficar paralisada, ela vai, dificilmente, ela vai conseguir fazer essa relação funcionar. Então, veja, em qualquer relação, alguém tem que liderar e lidera sempre quem tem mais consciência. Agora que você está tendo essas informações, você pode começar a pensar em vários relacionamentos que você quer melhorar. Pensa na pessoa e analisando o comportamento dela diante das adversidades, verifica aí qual é a força mais potente dentro dela e pensa o que você poderia fazer para se relacionar melhor com essa pessoa considerando a força que naturalmente dentro dela é mais forte. Tá bom? Essa é a dica dessa semana. Espero aqui você na quarta-feira que vem com uma nova dica. Até lá. Tchau, tchau.